Fala, galera! Bem-vindos aqui ao meu novo, antigo estúdio. Esse estúdio aqui acabou de passar por uma reforma, que eu mesmo fiz, por incrível que pareça, e ao mesmo tempo que fiz essa reforma, fiz uma limpeza aqui nesse quartinho, que ele era muito cheio de coisas velhas. Você sabe o que é isso, né? Então, você que não fez a sua limpeza na sua casa, no seu quarto, enfim, em qualquer lugar que você está precisando fazer limpeza, espero que esse vídeo te ajude a começar isso hoje. E o mais legal de fazer esse tipo de limpeza na sua casa, ou em algum ambiente que está precisando, é as histórias que você vai conhecendo ao longo do processo, ao longo da limpeza. Muita coisa a gente joga fora, muita coisa a gente doa, e outras coisas a gente continua aguardando para jogar fora mais tarde. Enfim, é uma incrível tarefa que incentiva vocês a realizarem ainda esse ano, ou ainda esse mês. Esse mês, tanto faz, sei lá, depois eu vejo. E eu queria mostrar para vocês o que eu encontrei aqui, que são bloquinhos, são fichas de filme de uma antiga revista chamada SET, que eu assinava. Cada revista vinha quatro fichas de filmes antigos. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui pode virar vários vídeos falando sobre filmes. Vamos lá, que eu vou mostrar como é que é. Vou pegar aqui um vídeo aleatório, tá? Já está aqui na minha mão. É esse aqui, ó, American Graffiti. Esse filme aqui é do Jorge Lucas, tem a ficha aqui atrás. Foi o filme que ele fez antes do Star Wars. Vamos dar uma olhadinha no trailer desse filme para a gente ver como é que ele é, para ter uma ideia, né? E aí a mágica do celular é o seguinte, né? A gente escreve aqui, American Graffiti Trailer. Beleza, consegui aqui, o Google é demais. Vamos lá, gente. American Graffiti. Vamos botar um deitado. Legal, né? Boa ideia. Isso que eu tive limpando o meu quartinho, o meu estúdio novo. Boa ideia, galera. Obrigado pela audiência aí, você que está me acompanhando. O próximo será sobre fone Bluetooth. Se você está querendo comprar um fone Bluetooth, se liga nesse vídeo que vai ter em breve. Quem não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo para quem você acha que vai ser importante e a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.